Oi gente, hoje é o dia 3 da reforma, eu já estou cansada, parece que um trator passou em cima de mim dei até uma maquiada, vim com uma roupa legal para ver se dava um up aqui na autoestima, no amor próprio, na canseira e hoje a gente vai arrumar aquele banheiro com aqueles buracos, finalizar a porta e fazer um degrauzinho embaixo da pia da cozinha, o que vai ser um dia a pia da cozinha, para o armário não ficar muito longe do chão não entrar água, sujeira, essas coisas, então a gente vai fazer esse degrauzinho de tijolos e alvenaria o Leandro já vai começar agora, então vamos lá Bom, o Leandro está lá construindo o meu degrauzinho, a gente vai fazer um degrau que tem 45 de largura da parede até a frente, para dar para colocar os pés embaixo da pia e 1,70 de largura mais ou menos, que é a extensão da pia nas laterais daí a gente calculou dois tijolinhos, dá para enfiar a vassoura embaixo e limpar sem problemas Leandro agora vai montar embaixo da pia um degrauzinho com esses tijolinhos de cimento para quando eu, no caso, for lavar a louça, não ficar com o dedo batendo na parede, sabe? e também não ficar um buraco embaixo da pia, porque daí não entra água, não entra sujeira é mais fácil de limpar, é mais fácil de fazer tudo Estou passada aqui O azulejo virou tipo tijolinho, virou preenchimento no meu degrau Isso que eu chamo do lixo virando luxo O Leandro terminou de fazer a base da pia Está secando E agora ele vai tirar os rodapés da varanda E assim ficou minha varanda sem os rodapés Vou colocar o piso na varanda também E aí o Leandro já tirou o rodapé da varanda para deixar tudo preparado Está tendo que rolar um super autocontrole aqui Para conseguir pintar a unha Sem suporte, sem apoio, sem nada Barnet Gente, eu estou acabada Hoje é o terceiro dia Eu já tive uma crise de estresse Veja que maravilhoso isso, quase saí chorando Essa aqui é Dá pra ver? Essa aqui, ó Esse aqui é o tabladinho que vai embaixo do armário da pia Eu tinha calculado 70 centímetros para a geladeira Minha geladeira tem 60 centímetros Desse lado vai ficar a geladeira Então eu tinha calculado 70 centímetros o espaço Já que a geladeira tem 60 E do outro lado eu tinha calculado 65 centímetros Já que o fogão tem 50 Eu já tive uma crise de estresse aqui Porque aqui eles deixam 75 e não 70 E lá ficou 65 cravado E quando colocar o azulejo em cima vai perder mais um centímetro Então assim, já deu coisa errada aqui no terceiro dia Vamos ver o que vai rolar agora E hoje a gente achou Ontem choveu E hoje a gente achou pontos de ferrugem Na minha varanda Olha que desgraça Olha aqui também, ó Enfim Outra coisa que também tinha dado errado Era a porta do quarto Que ela não estava fechando Na hora que eu fechava Ela abria de volta Porque O buraquinho de enfiar Aqui sabe onde tem Vou mostrar, peraí Porque esse negocinho aqui Não estava entrando Nesse buraquinho aqui Então a porta foi ela soltando Quando eu punha ela ficava abrindo Ela não fechava Aí teve que vir O menino da construtora Dar uma batidinha Entortou todo o meu ferro aqui, ó Mas ele teve que dar uma batidinha aqui Pra aumentar esse buraco E a porta ia conseguir fechar Em compensação Em compensação Hoje veio o cara do gesso E me fechou os buracos Que tinham ficado no meu box Agora ele vai ter que passar o revestimento Pra colocar o outro azulejo Azulejo novo Aqui ainda tem um buraco Que vai ser fechado também Porque a minha pia vai ser A pedra vai ser mais baixa E é isso, né Brasil?